A China está planejando uma nova iniciativa para combater a ameaça de um potencial impacto de asteroide na Terra, disse o ministro da Defesa Chinesa Wu Yahuwa esta semana. Os detalhes do projeto não estão totalmente claros neste momento, embora o que está claro é que a Administração Nacional do Espaço da China, CNSA, está trabalhando em um sistema de alerta antecipado terrestre e espacial, que poderia observar asteroides que se aproximam e subir o alarme se eles podem representar um risco de impacto na Terra. Além disso, eles também planejam desenvolver um método para evitar que esses impactos ocorram, com o ministro da Defesa sendo citado especificamente dizendo que eles realizarão uma colisão para deslocar esse asteroide de sua órbita. O risco de algo muito grande em relação a asteroides acontecer em nosso planeta está crescendo dia a dia, e os investimentos para esta finalidade é grande. E aqui neste vídeo a gente vai contar tudo para você. O que está acontecendo e dê um like, é muito importante para a gente. Um perigo de proporções astronômicas. Os impactos de asteroides são dos piores desastres possíveis naturais que podem acontecer. O possível dano que o impacto de asteroide pode causar varia com base em vários fatores, especialmente o tamanho. Com a NASA considerando asteroides de 140 metros ou mais de diâmetro, uma grande preocupação caso eles atinjam o planeta. De acordo com uma pesquisa do Instituto Davidson de Ciência, o braço educacional do Instituto Weisman de Ciência de Israel, um asteroide com mais de 140 metros de diâmetro libera uma quantidade de energia pelo menos mil vezes maior do que a liberada pela maior bomba atômica de impactar a Terra. Algo ainda maior, com mais de 300 metros de largura, como o asteroide Apophis, poderia destruir um continente inteiro. Um asteroide com mais de um quilômetro de largura, como o 138971-2001-CB21, que passou pela Terra no início de março, poderia desencandear um cataclismo global. Mesmo pequenos asteroides têm o potencial de causar danos, no entanto. E muitos deles, os asteroides constituem um dos mais numerosos tipos de objetos do Sistema Solar. Atualmente, sabe-se que existe mais de 1.113.000 asteroides no Sistema Solar, de acordo com a NASA, mas eles são apenas identificados definitivamente com especialistas sempre encontrando mais. Asteróides, eles podem ser parados? Vários projetos foram propostos para ajudar a humanidade a destruir um asteroide que se aproxima. E apesar do que muitos filmes de ficção científica sugerem, a maioria dos cientistas, exceto alguns, sugerem que bombas nucleares seriam uma má ideia. Atualmente, o único projeto que realmente decolou até agora é a missão-teste de redirecionamento duplo de asteroides DART, uma iniciativa desenvolvida pela NASA e pela Universidade John Hopkins. A missão DART busca lançar um foguete especialmente projetado para alterar o caminho de um asteroide, perfurando efetivamente um asteroide com um foguete com velocidade suficiente para mudar sua direção em uma fração de um cento. A NASA comparou isso a uma luta de travesseiros de microgravidade. A tecnologia envolvida inclui a técnica de impactador cinético, que deve ser capaz de alterar o movimento de um asteroide no espaço. A missão foi lançada em novembro passado e está programada para colidir com o seu alvo, o asteroide Dimorpho, no outono de 2022. Missão DART é a única esperança? Apesar de ter mais hype ou popularidade em torno dele e ser o único grande projeto a ter passado a fase teórica, outras ideias também foram propostas. Uma proposta feita por pesquisa do Centro Nacional de Ciência Espacial da China, em 2021, afirmou que o uso de 23 foguetes Long March 5, alguns dos maiores foguetes da China, podem ser eficazes na mudança da trajetória de um asteroide. A proposta de manter o estágio superior do foguete de lançamento para uma guia espacial, fazendo um grande impactador cinético para desviar um asteroide, é um conceito bastante bom, disse o professor Alan Fitzsimons, do Centro de Pesquisa em Astrofísica da Universidade da Rainha de Belfast, segundo a Reuters. Ao aumentar a massa que atinge o asteroide, a física simples deve garantir um efeito muito maior, disse Fitzsimons, embora acrescentou. A operação real de tal missão precisa ser estudada com mais detalhes. Outra ideia proposta pela empresa europeia Airbus sugeriu essencialmente sequestrar e redirecionar satélites de TV, usando um módulo especial de deflexão cinética para direcionar e impulsionar o satélite em direção a um asteroide. Uma sugestão com muito mais objetividade de defender do que as duas anteriores, que precisariam de mais tempo. Outra proposta feita por cientistas da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, sugeriu usar os chamados penetradores cinéticos e hipervelocidade para pulverizar o asteroide, essencialmente cortando e cortando, para evitar o impacto. Estes funcionam enviando os penetradores para o núcleo do asteroide, fraturando-o em muitos fragmentos pequenos, abaixo de 15 metros de diâmetro no máximo. Esses fragmentos seriam então espalhados em uma nuvem de fragmentos, e se não saírem completamente do curso, seguiriam para a atmosfera da Terra, às velocidades de cerca de 7 milhões e 4 mil e 88 quilômetros por hora. Mas é aqui que a atmosfera da Terra entra em ação, pois entrar na atmosfera a uma velocidade tão alta faz com que ela experimente níveis severos de calor e pressão. Essas tensões, por sua vez, fariam com que os fragmentos explodissem ainda mais, criando uma espécie de estrondo sônico. A viabilidade de qualquer um desses métodos permanece puramente teórica, no entanto, e não será até que a missão da arte conclua que sabe se alguma dessas teorias é válida. As ambições da China O anúncio do projeto planejado de defesa de asteroides da China é uma das ambições de Pequim em relação ao espaço. A China, que pretende tornar-se uma potência espacial até 2030, já lançou com sucesso sondas para explorar Marte e se tornou o primeiro país a pousar uma sonda espacial no lado oculto da Lua. Atualmente, a China está montando sua própria estação espacial em órbita. No entanto, eles também têm sido pressionados por outros benefícios potenciais do avanço espacial, como extrair energia e materiais de mineração do espaço. O espaço sideral contém quantidades virtualmente ilimitadas de energia e matérias-primas, desde combustível de hélio-3 da Lua, para reatores de fusão limpa até metais pesados e gases voláteis de asteroides, que podem ser colhidos para uso na Terra e no espaço. A China quase certamente usará todos os recursos que podem adquirir em detrimento de seus adversários e concorrentes e espectadores, diz o ex-especialista espacial da CIA, Tim Griezmann, em novembro de 2021. Em termos de avanços militares, a China também está se esforçando para se tornar uma força dominante, e também dominante no espaço, uma área em que os Estados Unidos podem ficar para trás, alertou Griezmann, em outubro de 2021. Isso pode ser visto especialmente em relação aos mísseis hipersônicos, mísseis poderosos que podem viajar mais rápido, que cinco vezes a velocidade do som. É capaz de se evadir tanto dos sistemas de defesa aérea, mais modernos quanto a maioria dos sistemas de alerta precoce, devido à janela curta entre o lançamento de um impacto. A maioria dos mísseis hipersônicos está sendo desenvolvida para lançamento de plataformas terrestres, bem como de porta-aviões. Isso também pode representar uma séria ameaça à segurança espacial. Em outubro de 2021, uma reportagem do Financial Times afirmou que a China testou secretamente uma arma hipersônica avançada, com capacidade nuclear. Este foguete supostamente tem um veículo hipersônico que voou pelo espaço de baixa órbita, circulando o globo antes de cruzar em direção ao seu alvo, e mostrou aos Estados Unidos que as capacidades hipersônicas da China são muito mais avançadas do que eles imaginavam. No entanto, a China negou essas alegações e disse que simplesmente fez um teste. Além da China, a Rússia também desenvolveu mísseis hipersônicos. Um desses mísseis, conhecido como Kinzao ou Dagger, é um míssel que pode ser lançado do ar para o solo e tem alcance de até 2 mil quilômetros. É a nova corrida espacial. E vamos torcer para que eles se entendam e possamos ter um planeta cheio de paz e harmonia. É o que o mundo mais precisa no momento. Você concorda? Escreva em nossos comentários, dê a sua opinião a esse respeito e aproveite e dê um like. É muito importante para o desenvolvimento de nosso canal aqui na plataforma. E não esqueça de se inscrever em nosso canal. Apertar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Um forte abraço, deixe amigo. Dalton Júnior e equipe Voz em Ação. E até a próxima!